Olá galera, hoje é o seguinte, hoje eu tô aqui pra vocês, e hoje gente, finalmente, eu escolhi a coisa mais legal, que hoje a gente vai passar, a gente vai andar de bicicleta, é, na casa inteira, mas antes de começar, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e, bora, bora, eu vou seguir por aí Gente, esse, o primeiro obstáculo é esse aqui, ó, passamos pelo primeiro obstáculo, o segundo obstáculo é aqui Esse aqui, passa por aqui Passamos pelo segundo obstáculo, agora o terceiro obstáculo Eu vou dar as voltas Agora a gente vai, a gente vai passar pelo terceiro obstáculo Bota aí na sala Tá, a gente vai passar pelo terceiro obstáculo Que? Tchau Tchau Tchau